Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Augusto Dias para mais um vídeo. Bom galera, hoje eu vou estar dando uma dica para vocês aí, algumas dicas né, de como se trabalhar com tinta à base d'água. Eu vejo muita gente lá no grupo, principalmente iniciante, tem muita dúvida com tinta à base d'água, eu mesmo quando comecei, acho que todo mundo que começa no Silk, né, começa com tinta à base d'água. Eu tinha um pouco de dificuldade e ninguém sabia me responder ao certo, ao procedimento correto de se trabalhar com tinta à base d'água, né, foi na base da tentativa o erro, né. O que eu vejo com muita gente com problema na tinta à base d'água, além do ressecamento, claro, na textura da tinta, né, que acabam dando outros problemas, a tinta às vezes não pega direito no tecido, quando você levanta, o que eu mais vejo é o pessoal reclamando disso, na hora que levanta a tela, fica umas falinhas, a tinta parece que não fica na camiseta, né, fica umas falinhas assim, parece que a tinta está descolando do tecido. Isso é porque a tinta está muito grossa, né. A gente, quando abre o pote novo de tinta, a tinta está numa textura, só que conforme você vai usando, como é uma tinta à base d'água e não é um sol que você precisa aquecer, ele seca na, a tinta à base d'água seca no ambiente, né, como uma tinta que você usa para a parede, aí você pinta e deixa lá secando. Tinta à base d'água é a mesma coisa, você vai para a Silk, né, tinta à base d'água para a Silk é a mesma coisa. Você vai abrindo, a tinta vai ressecando no ambiente e quando você chega aí mais ou menos na metade do pote, a tinta já está bem grossa, você tem até dificuldade para passar às vezes a tinta para o outro lado da tela, né, passar para a camiseta. Então, muita gente fala, né, o próprio fabricante fala que o ideal é usar uma textura aí de 5% para diluir, né, com no máximo 5%, o ideal é você usar uma balança e tudo, muita gente vai falar para mim que não pode usar água para diluir, mas eu uso aqui, já tenho camiseta aí com mais de um ano aí e não rachou, não deu problema, claro que você tem que usar o bom senso, né, nada pode ser demais, tá. Eu uso uma técnica aqui, o pessoal fala que é 5%, né, que você pode diluir, que fica difícil para você trabalhar com, às vezes, você coloca na tela, dependendo de quantas camisetas você for estampar, na hora que você chegar na, sei lá, na metade das camisetas que você está estampando, dependendo se estiver muito quente, muito calor, você vai ver que a tinta ali na tela mesmo já vai secando e você já vai começando a ter dificuldade, a tela já vai começar a entupir, sabe, começa a dar trabalho. Então, antes de você começar a estampar, a tinta tem que estar com uma boa textura. Como eu falei, quando você abre a tinta, ela está com uma textura específica, né, e aí conforme você vai abrindo, ele vai ressecando. Uma dica que eu uso aqui, que eu peguei, é o seguinte, por exemplo, esse pote aqui é novo, tá, aqui é uma tinta hidrocriogênese, mas pode ser tanto faz a marca aí, mas a tinta, eu comprei essa tinta nova, e aí eu vou passando a tinta para esse pote aqui, que é o mais velho, né, e aí quando esse pote acabar, eu jogo esse fora, e aí eu uso esse e compro o outro, daí eu vou passando do novo para cá. Eu já nem gosto de comprar o de 5 quilos, né, o grande, porque eu não uso tanto assim, uso mais ou menos um desse por mês, às vezes dois, aí acaba estragando muito, né, que ele acaba ressecando muito rápido. Então eu vou passando a tinta para cá, quando ela é nova, quando eu acabei de abrir, né, essa aqui é nova, só que eu gosto de deixar tampado justamente para não secar. Eu abro, aí eu uso ela sem diluir, né, direto, só que aí quando eu tiro da tela e vou guardar, aí eu já guardo nesse, só que aí eu dou uma limpada, né, tiro tudo para não ficar aquelas casquinhas, né, tudo, que às vezes acaba ressecando, aí atrapalha, senhora estampar. Aí eu jogo para cá, da tela para cá, e aí quando eu for, sei lá, estampar no outro dia, aí eu olho mais ou menos a quantidade que está aqui, se eu vou precisar de mais, se eu não for precisar, se eu for precisar de mais, aí eu pego aqui, né, aí eu pego aqui e jogo aqui para dentro, e aí eu misturo, tá vendo? Dependendo da quantidade, da textura aqui, se estiver muito dura, muito espesso, ou eu ver que o dia já está quente e eu vou estampar muito, aí eu venho e coloco água, mas com um borrifador, tá? O pessoal fala que o certo é 5%, tem que pesar, na prática é muito complicado você fazer isso no dia a dia. Então eu pego, mais prático, eu pego, essa aqui é uma água, tá? É, filtrada, tá? Com aqueles filtros, não sei o nome certo, que coloca direto na tomada, que é bem, aí eu coloco no spray aqui, aí coloco no spray, e dou umas duas borrifadinhas só, que está com pouca tinta, eu tinha que colocar mais, mas só para mostrar, aí eu misturo, a textura da tinta, ela tem que estar assim, ó, ela não pode estar muito dura, você sabe quando ela está boa? Quando você pega assim, ó, um punhado, ó, ela tem que descolar da espátula, tá vendo? Só que ele não pode descolar muito rápido, aqui já está quase mole demais, se eu amolecer demais e acabar exagerando colocando muita água, eu venho, pego tinta nova e jogo aqui dentro, aí eu misturo. O pessoal fala que é uma textura tipo maionese, né? Você tem que ir assim, ó, aqui ela já está mole, então é um pouco mais para o mole, mas ela não pode, se eu pegar aqui e não cair, ela está meio dura, tá? A não ser que você esteja aí com plasso, mas na base d'água tem que estar assim. Tem gente que coloca sal na tinta, tem gente que mistura água com sal, eu basicamente uso isso aqui, venho, dou umas duas borrifadinhas, misturo, e está perfeito, estampo, na primeira demão pode ser que perca um pouquinho de cobertura, mas na segunda demão você já vai ver que vai cobrir legal, tá? Então só não pode exagerar, se estiver muito quente, tiver um dia muito quente, eu coloco esse borrifador na geladeira, não no freezer, né? Só para dar uma geladinha, aí eu venho e borrifo aqui. E aí a tinta, tem gente que guarda na geladeira, eu já vi gente guardar na geladeira, eu nunca fiz esse teste, para mim eu acho que não tem necessidade, de repente aí se você mora num lugar muito quente, talvez seja necessário, não sei, teria que fazer um teste aí, eu nunca fiz isso. Então se você não, mas se você não quiser usar água, reclamar, ah não, água vai dar problema na minha estampa, enfim, aí é você quem resolve. Você pode usar isso aqui, ó, é um retardador, tá? Eu acho que tem de outras marcas também, mas eu só achei da Gênesis para comprar. Esse aqui está novo, o meu outro acabou, tá? Esse aqui, ele é um gel, mas é um gel quase líquido aqui, tá? Ele não atrapalha, o pessoal acha que às vezes colocando ele, um retardador, vai secar mais rápido, né? Aliás, vai secar mais devagar a sua estampa, né? Talvez você tenha que demorar um pouquinho mais para secar, mas não atrapalha não, ela só vai deixar a sua tinta aqui, evitar que ela resseque tanto e vai dar uma textura mais legal, tá? Aí você pode tentar usar aí de outras marcas, caso você não queira. Esse aqui, eu acho que eu paguei 13 reais num pote. Esse aqui tem um litro. E aí a água, ou a água, né? Não, tem gente que joga sal, eu nunca fiz o teste do sal. Para mim, eu tenho usado só a água pura, para mim tem dado certo. Então, isso aqui é uma tinta, uma tinta à base d'água branca, hidrocrio, mas você pode fazer com sericrio também, né? Que é só para tecidos mais de algodão. No hidrocrio a gente consegue fazer mais tipo de tecido. Eu costumei usar hidrocrio, agora eu só tenho usado hidrocrio. Mas você pode usar para outras cores também, não só eu faço no preto, porque eu uso basicamente branco e preto nas minhas estampas, né? Tem algumas outras cores, mas como eu não uso tanto, não chega a dar esse problema de ressecamento. O maior problema mesmo é na tinta branca, né? Porque a tinta branca resseca muito rápido. Se você trabalha com plástico de sol, não tem esse tipo de problema, né? Plástico de sol. Talvez você tenha só que às vezes, de repente, amolecer ele. Aí tem outras técnicas aí que eu posso fazer. Outra dica aí para evitar ressecamento e entupimento de tela, eu estou fazendo até uma base aqui, eu vou fazer um vídeo só sobre ele ensinando a fazer uma base, que embaixo eu coloco um sistema de refrigeramento, que às vezes você vai trocar as camisetas do berço, ou você vai precisar fazer alguma coisa, você coloca lá, a tinta não seca na tela, tá? Ajuda a não secar, né? Claro, se você deixar lá um bom tempo vai secar, mas vai ser uma ajuda. Tá bom, galera? Bom, basicamente o vídeo foi esse aí. Algumas dicas aí. Claro que tem muitas outras aí, dá para fazer uma live, um vídeo de uma hora aí, só sobre tinta base d'água. Eu quis dar uma ajuda aí para quem está começando aí com tinta branca hidrocrio. Se você tiver mais dicas aí, deixa aí, cara. Se eu quero, eu gosto de falar que é igual Photoshop, nunca tem um jeito certo, né? De fazer. O importante é chegar no resultado. Photoshop é a mesma coisa. O importante não é como você faz, mas se você chega no resultado. Então, se você chega no resultado, uma qualidade legal, bom, cada um tem um jeito aí de chegar. Então, fala aí a técnica de repente que você usa aí. Eu aprendo muito aí, trocando experiência com a galera aí. Beleza? Forte abraço, não se esqueça de curtir o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.